Como motorizar um portão de correr? Grau de dificuldade? Dois martelos. Basta pressionar o comando e o portão abre-se ou fecha-se sozinho. Um verdadeiro conforto na vida quotidiana, graças à motorização. Irá precisar de um kit de motorização para portão deslizante, cabos elétricos, bainhas para cabos elétricos, cabo coaxial, bisnaga de vedante químico e varões roscados. Basta teres uma fita métrica, um lápis, nível de bolha, um perfurador, chaves de canhão, pistola de silicone, martelo, chave de fendas de eletricista e uma chave de fendas Philips. Antes de conectar o seu sistema de motorização, corte a alimentação geral no disjuntor. Se estiver a cortar apenas a energia no disjuntor divisionário relevante, verifique se existe alimentação usando um multímetro. Antes da compra, é bom especificar que deseja motorizar o seu futuro portão. Assim, alguns modelos, como as fabricações de alumínio, serão reforçados por um perfil de metal discretamente integrado na calha inferior. Verifique se a largura e o peso do seu portão deslizante são compatíveis com o modelo de motorização que deseja adquirir. Estes dados estão indicados na embalagem do kit de motorização. Verifique se o seu portão desliza perfeitamente sem pontos difíceis. Desmonte o trinco e a fechadura que não servirão para mais nada, pois o motor é suficiente para manter o portão fechado. Instale as guias no lado do batente, a cerca de 1 metro da parte inferior do portão. Feche o portão. Posicione o trinco à altura da peça guia. Marque os pontos de referência e fixe-o. Preveja a chegada sob uma bainha de uma fonte de alimentação de 230 volts com terra até ao motor. Esta linha deve vir de um disjuntor divisionário conectado ao interruptor diferencial de 30 mil amperes do seu quadro. Até 30 metros, esta linha usará condutores de 1,5 milímetros quadrados. Para além disso, serão de 2,5 milímetros quadrados. O motor deve distribuir a cabelagem com dois condutores de 0,5 milímetros quadrados que alimentam e comunicam com as fotocélulas, o indicador intermitente e, possivelmente, um comando-chave. Quanto à antena, será conectada por cabo coaxial. Determine o local do motor segundo as instruções do manual. Se nada for planeado para receber o motor, faça uma pequena fundação onde chegarão os condutores dos cabos e integrarão os 2 grampos roscados durante a fundição do cimento. Para ajustar as posições, aparafuse os 2 grampos na base do motor e verifique com o nível de bolha. Na presença de uma superfície de apoio para o motor, pondere-se uma fixação através de perfil adaptado como a de um varão roscado associada a um vedante químico. Comece por encurtar as bainhas para cabos elétricos. Em seguida, localize a posição de base do motor e marque os dois pontos de fixação no cimento. Perfure, limpe os furos e depois injete vedante químico. Deslize os varões roscados com uma porca para que eles se projetem a 36 milímetros. Depois, coloque a base e respeite o tempo de secagem indicado pelo fabricante. Abra a tampa lateral da motorização e passe cuidadosamente todos os cabos elétricos, deixando um comprimento de 40 a 50 centímetros. Coloque o motor na placa, certificando-se de que está perfeitamente paralela ao respirador. Engate as arruelas, depois as porcas e aperte com força. Prossiga para o desengate manual da motorização, acessível por uma pequena tampa. Coloque o respirador na posição máxima de abertura e posicione o primeiro segmento de cremalheira na engrenagem do motor. A cremalheira deve estender-se a 17 centímetros do eixo do motor. Coloque ao nível, deixando um espaço de 1 milímetro entre a roda dentada e a cremalheira e marque os orifícios. Prenda o primeiro segmento de cremalheira com parafusos autorroscantes. Faça o mesmo para os seguintes. Se necessário, corte o último segmento, que não deve exceder o respirador. Manobre o respirador várias vezes para verificar a rotação correta da roda dentada na cremalheira. Abra o portão e posicione o suporte de fim de curso na cremalheira conforme indicado nas instruções. Aqui o bloqueio é feito com pinos. Faça o mesmo na direção de fecho. As saídas das bainhas para as fotocélulas devem estar em torno de 50 centímetros acima do solo e a 15 centímetros do respiratório. Postas frente a frente, o fecho destas monitorizará a lateral do portão. Se as suas bainhas alcançarem a parte inferior dos postes, fixe uma calha para levantar os cabos. Separe o pedestral da fotocélula para posicionar no pilar e marque os pontos de perfuração. Perfur, coloque os tapetes e passe os cabos pela base antes de os fixar com parafusos. Ligue a fotocélula aos terminais pretendidos. Em seguida, substitua o elemento de fachada e faça o mesmo na outra fotocélula. Deve ser visível da rua para sinalizar a abertura do portão, mas também do lado de dentro, colocado no topo do pilar ou numa superfície vertical. Remova a tampa e remova a parte inferior para passar os cabos elétricos. Depois de encurtar as bainhas, trace os pontos de fixação, remova, perfure, aperte, depois volte a posicionar a parte inferior e aperte. Ligue os fios da luz intermitente ao terminal flash. Para o cabo da antena coaxial, o fio central liga-se à esquerda em relação à trança metálica. Em seguida, volte a montar os elementos da luz intermitente. O motor pode ser colocado à esquerda ou à direita durante a montagem. O sentido de abertura será definido pela posição do módulo XANT segundo as instruções. Todas as ligações são feitas nos terminais da lógica de comando segundo as instruções. Os terminais livres permitem a adição de acessórios opcionais como fotocélulas, um seletor de chave ou uma bateria. Quando estiver tudo conectado, amarro os fios com as abraçadeiras. A ligação ao setor é feita na lateral e o cabo deve ser segurado por uma abraçadeira. Verifique uma última vez se está tudo no lugar antes de ligar a motorização. Assim que a lógica de comando for ligada, execute os vários controlos. Ao deixar-se guiar passo a passo, a instalação de motorização de portão deslizante está ao alcance do amante do bricolage.